O corpo do subtenente Gleidson, Rosalem Abib, chegou em Anápolis no meio da tarde desta quinta. Na entrada da cidade, militares organizaram um cortejo pelas ruas e avenidas em caminhão aberto dos bombeiros. No velório, parentes, amigos e colegas de profissão lamentaram a trágica morte. E o sepultamento aconteceu no cemitério Parque Memorial. Policiais militares prestaram as últimas homenagens ao colega de farda. Subtenente Gleidson e Lara eram casados há menos de um ano. Eles tiveram um filho, o Theo, de apenas seis meses. Gleidson sempre foi apaixonado pelo menino. Neste vídeo, ele brinca com o filho. Eu perdi tudo que eu tinha na vida. O Gleidson foi muita oração. A minha família é muita oração. Gleidson, marido, é maravilhoso. Gleidson, tudo, tudo que ele pôde fazer por mim. Tudo. Até quarta-feira, quando eu voltei a trabalhar, ele falou, amor, você está feliz, voltando a trabalhar? Se você não estiver feliz, a gente vai ver o que faz. A gente, você sai do serviço, a gente vai fazer o que você se sentir feliz. Gleidson, pai, é maravilhoso. Gleidson, pai, é paizão. E é uma pena muito grande, assim, o Theozinho não poder conhecer o pai dele. A Lara vai guardar só boas lembranças do marido e ensinar ao filho o legado de Gleidson. O Theo, desde sempre, vai saber quem que é o pai dele. Porque o pai dele foi um homem, assim, maravilhoso. Um policial, assim, espetacular. De um caráter, o Gleidson, sensacional. É qualquer pessoa que você perguntar pelo Gleidson, é o que eu estou te falando aqui, ninguém vai falar diferente. Honesto, companheiro, amigo, tudo. E eu quero que meu filho seja igual a ele. Se meu filho for 10% do que ele foi para mim, para a família dele, para a mãe dele, para o pai dele, eu estou satisfeita. O acidente que vitimou o Gleidson e outros três policiais aconteceu no início da noite da última quarta-feira, na BR-364, no sudoeste do estado. As vítimas são subtenente Gleidson Rosalem Abib, primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, terceiro sargento Anderson Kimberle Dourado de Queiroz e o cabo Diego Silva de Freitas. Todos os corpos foram sepultados com honras militares. Os enterros aconteceram em Goiânia, Anápolis, Turvânia e no Gama, Distrito Federal. Nas redes sociais, o Comando de Operações de Divisas prestou homenagens aos militares mortos. O que conforta as famílias é que os militares morreram fazendo o que mais amavam, ser policiais. A cara do Gleidson é a cara do COD. Era um policial que não trabalhava por dinheiro, igual o Major Bravo falou ontem. Ele trabalhava porque ele gostava daquilo ali. Mas ele gostava do COD. Ele gostava de trabalhar ali, naquele lugar. Ele gostava do Cripeiro.